E vejo passar o dia 24 em casa dos meus tios e vejo passar o dia 25 na casa dos meus outros tios. Muito bem. E agora quero saber outra coisa. A vossa casa está decorada com a árvore de Natal e o presépio? O que eu fui perguntar? O que é que aconteceu? Não houve. Nós estamos a mudar de casa. O quê? Diga, tem de falar, Maraleta. Nós estamos a mudar de casa. Estamos com a casa em obras. A casa está em obras. Não está pronta. Era para estar pronta para o Natal. Porque habitualmente vocês fazem ar de Natal. Claro. E presépio. E já fizemos. Fizemos uma árvore de Natal este ano. Mas não é... Está bem, não é árvore de Natal. Estamos numa casa desenrascada para um mês, não é? Não é árvore. Eu já te vou mostrar a minha árvore de Natal. É linda, grande. Queres que eu procure aqui? Sim. Eu vou procurar. Linda. Feita por mim. Levou um dia inteiro. Vamos lá saber. E prendas. Escreveram alguma carta ao Pai Natal? Não! Ainda bem que eu não tenho crianças. Escreveram! Escreveram alguma carta ao Menino Jesus? Não! Então não se escreve uma carta? Não! Então... e não há uma lista? Manda um mail, é? Como é que ele faz? Não! Manda uma lista... como é que fazem? Vocês elaboram uma lista de presentes? O ano passado... Eu não pedi basicamente nada. Ah, mas o pai... Espera um bocadinho. Não pedir basicamente nada é pedir alguma coisa. Eu não pedi nada. Ah, sim. Pronto, vá. Pronto. E o Pai Natal trouxe-me umas 10 coisas. Sim. E tu gostavas das coisas que o Pai Natal te trouxe? Sim. Então é porque o Pai Natal deve saber dos vossos gostos. Como? O senhor está tão longe. Porque o Pai Natal vê tudo. Ah! Vê tudo o que fazem os meninos e as meninas, é isso? Então e este ano o que é que acham que o Pai Natal vos vai trazer? Não sei. Ah, tudo o que ele trouxer é bem-vindo, é isso? Sim. Mas não gostariam de ter assim uma coisa especial? Não. Ah, isso é maravilhoso. Não é? Pronto. Até nisso somos um sortudo. Já disse? Até nisso somos um sortudo. Não, porque habitualmente as crianças fazem uma lista. Somos muitos sortudos. Então vamos lá falar um bocadinho do Pai e da Mãe. De quem é que vocês gostam no Pai? Estou à procura da minha... Tudo, 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 tudo. Não vá, atende-te sem te explicar alguma coisa. Ah, para acaso não tenho aqui, Ardanto, olha aí aqui. Não, vá lá. Senta. Mercedes, se não estás de costas. O pai, o pai é um pai simpático, é divertido, brinca com... É divertido. É divertido, brinca. Eu tenho uma parte. Diga. Quando vamos à piscina, nós temos as espirraias e empurramos o pai para a piscina. É verdade. O pai, a água está muito fria. Não, e nós... Tu és o pai, tu és o pai. Ai, a água está muito fria. E nós não vemos. O pai é frio e lento, é? E o pai passa-se assim, na piscina, mergulhou, fica assim e nós. Eu acho que o pai já faz propósito. Ai, já está. Mas expliquei lá como é que é o pai e a mãe. São bem disposto, mal disposto. E a mãe? Como é que o pai desacorda? A música! Com música! Com música! Com música! Isto caiu. Olha a minha árvore de Natal. Que tal? Meu Deus do céu. Não é bonita? O que é que achas? E tem um rodolfe branco. Então não é? É uma rena. Não tem o nariz! Tem o nariz? Está aí. Para ali. Para o ano eu vou fazer a vossa árvore de Natal. Está bem? Não, não está bem. Não está bem? Não, não está bem. Ah, não? Não queriam que eu fosse lá a casa a fazer a vossa árvore de Natal? Eu faço árvores de Natal muito bonitas. Não, não é? Isto é um desafio. É, mas é um desafio bom. Ou seja, obviamente há dias difíceis, claro que sim. Mas quando é assim... Agora estamos quase a terminar a conversa. Podemos falar aqui um bocadinho entre nós, adultos, ou não? Não. Queres ir embora? Não quero ir com o meu maninho. Então vai lá, vai lá. Mas cuidado, não caias aí. Não caias aí, que é um degrau. Pronto. Vai ter com o maninho. Mas podes ficar mais um pouquinho. É só mais dois minutos. São mais dois minutos. É só mais dois minutos. É um desafio, mas é um desafio ótimo. Ao fim e ao cabo, isto é um sonho da minha vida, é mesmo aquilo que eu adoro.